Fala pessoal aqui é o Shunti e eu estou aqui com um vídeo que você está vendo aqui e você vai ver pelo título do vídeo sobre a nova hasher de Honkai Impact a hasher of the mansion eu vou trazer um vídeo de Honkai Impact turn para o pessoal e aqui vamos começar com um vídeo e ver sobre essa hasher nossa Kiana oh isso a morte dela mas ela ainda está em um e vai 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 já tiveram muito foco na história, no decorrer, a gente teve no inicio foi a Kiana, a parte da Hersch, quando ela foi se transformando, ai o desaparecimento dela, da Kiana, ai a gente viu a Brolla, desenvolvendo ela com a Ciri, depois veio a Mei, procurando a Kiana e a gente vai vendo a Kiana também, com a Fuca, eles desenvolveram muito isso, é legal a história, eu gostei muito e a gente viu o sofrimento da Kiana que ela vem passando ao decorrer da história ainda não. Comecei, 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 comecei. Kiana, a sua evolução é o tempo. Caleza não é uma mudança de vida. Desde o fim de la luz do mundo, até a citação, Kiana, a sua emoção, sempre mudou. Ela se despedida, era, e levou mais, e levou mais de volta. E como a gente criou de testembre, A423, ela foi como uma carta de白ina, 帶著陌生和好奇來到這個世界 她的旅途中有痛苦 有迷茫 有再也無法彌補的遺憾 但同時 也有溫暖 感動 掺扯了她繼續前進 在明白世界的不美好後 但她依然相信 渴望美好 她是因西林的一絲渴求 而诞生的靈魂 而最後 也是懷抱着同樣的願望 她戰勝自我 真正成為了Piana 身邊也有很多 喜歡Piana的同事 在聊天時 大家都會覺得 過去兩年裡 和Piana有關的故事 都有些沉重 壓抑 而在與空之律者的戰鬥中 這些壓抑的感情 全部爆發了出來 但她一路來的思考 感悟 發自內心的呐喊 一口氣釋放 成為新年之律者 誕生的火焰 這是一個她給自己 也是給所有 陪伴著她走來的人的回答 所以怎麼去 呈現Piana的這個形態 對於我們所有人來說 都是一個耗費心理的大功夫 關於這個形態 在設計前期 其實有很多不同的想法 比如我們就想過 以控制律者為基礎 那麼不完成了 做我的Piana 將會變成一個 全新的控制律者 我們也想過把它做成 都會一律者 有很多芬子 她會變得到一點 是因為 攻擊力的 任何人能的 跟著 有一點 是 中主人的 握成 他們想過 做一個 一型的 世界 主人的 像配業 Especialmente a gente aqui, né? Mas, depois, nós percebemos que essas ferramentas são muito importantes. Primeiramente, Chiana não é um homem superior, ela é um líder de guerreiro, é um líder de perseguição. Nós já fazemos isso aqui. E depois, nós conseguimos fazer uma compreensão. Chiana não deveria ser tão parecido com a mulher, é que foi uma boa parte com a uma espécie de女王 e é mais assim que pior. E a melhor parede a女王, a violão é menos como o T-2, mas como o T-2 de uma espécie de uma espécie de uma espécie, então, nos tornamos memos as pésas de laranja, ela é uma espécie de forearm. Nossa espécie de filha sempre foi a minha espécie. A primeira camada antes foi a própria aquel que faces a alça da cantidade. Portanto, se tornou para a lanchar de qualquer forma. Todos nos dedos. Essa é uma pergunta. Eu percebi que eu percebi um problema, que é o conjunto de combate de combate, não é uma coisa muito rápida ou muito rápida. Quando nós fazemos todas as imagens, nós percebemos diferentes problemas. Por exemplo, quando você viu, você acha que não é tão legal. Vou dar uma exemplo, como o Dadajian, 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 o Dadajian, com 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 o Dadajian, nós vamos ter que ter como esse. Caraca! Aqui, ó. Gosto muito disso. A Mihaly sofreu para criar o personagem, a Rache of the Mansion, que é a Kiana, e... você vê a... a diferença. No Genshin Impact, você pega todos os personagens de espada de mão dupla, né, que são espadões, mas... o ataque básico deles são muito iguais, né, a única coisa que muda são suas habilidades, seu... seu ultimate, que nem a Beidou, tem a ultimate dela e o escudo. Então isso que muda dela e dos outros personagens. Mas o ataque básico é o mesmo. No Genshin... no Honkai Impact, os personagens, mesmo que seja o mesmo personagem, mas eles têm ataques básicos diferentes. Eu gosto. Isso dá uma dinâmica diferente, uma sensação de combate diferente. A melhor forma de combate diferente. Isso é uma forma de combate diferente. São tipos de combate diferente. São tipos de combate diferente. Então, se mova para as principais das ideias propostas, não pode se encontrar a forma de combate diferente que você consegue Sejam tão importantes na verdadeira São essas questões, não podemos dar um solo um sistema, por isso que todos eles têm uma mudada. Então, todos os outros trabalhos. Eu acho que o jogo é um jogo que eu acho, mas eu acho que o jogo é um jogo que eu vou fazer. E alguns, um jogo de ver, tem um ponto de ver, mas nós temos que fazer uma coisa que eu preciso para ser a primeira forma de design. Porque ele é um único de Kiana. Nós não podemos para ver a visão e ir embora para ver se ele das coisas que é o maior que era. Nós queremos que ele seja um jogo. Para que a jogador tenha sido um jogo. Isso significa que nós vamos ver. Se ele é um jogo, Então, nós decidimos mais facilmente para lutarmos cada detalhe. Como como um tipo de ferro-facilha, quando o ferro-facilha se juntou em uma forma, ele é um tipo de forma de formação. É o que nós queremos desenvolver o nosso objetivo. Para experimentar o nosso objetivo de ser um grande artista, e o nosso poder de ser um grande espírito, nós decidimos fazer o nosso corpo, e o fogo, o fogo e o fogo são três elementos que sejam. Em vários livros, nós podemos ver que o fogo se torne o fogo, e que se torne a sua vida. Na verdade, esse significado é muito adequado a Xíada no filme. Então, caraca! É verdade, né? Os personagens que têm capa são aqueles personagens que tiveram dificuldades na vida. Ao decorrer, eles sempre se levantavam e ficavam mais fortes. E a Kiana é isso, né? No decorrer da história, ela sempre cai, mas se levanta. Então, isso representa muito a ela. A Rimeko era assim. Ela tinha uma capinha também, né? No jogo, eu não lembro qual era a personagem, mas tem uma personagem dela, que eu acho, que tem uma capa. e a Rimeko foi também uma personagem que caiu e levantou. E ela era uma valqueira forte, né? Então, isso está mostrando que é o início de sua luta, de sua aventura da Kiana, né? Eu estou amando esse vídeo aqui, é a primeira vez que estou vendo. Eu não entendi que a gente é um pouco de entrada. Eu acho muito importante. Muitos que estão comido. Ela é muito bem-segat. Ela é o tipo de forma de transformação. Ela vai mudar como o marido. Quando se transformar a forma de transformação. Ela é a maior forma. Ela é muito grande. Ela é muito grande. Ela é muito grande. Ela é muito grande. Isso é o cará, que legal! Eu que falaram que o fogo vermelho é da Rimeco, né? Que ela era pra ser a Hedra Flemense, né? E a da Kiana é o azul que representa ela, caraca, muito legal, como a Kiana herdando o poder dela. Eu estou fazendo um capítulo desse último que eles lançaram no jogo e está sendo legal. E e mais具具í de lido, e mais具í de lido. Cien de lido é o poder de lido de lido, então nós salvamos o poder de lido de lido. Mas ela e da mulher de lido de lido de lido não é diferente. Mais o que a gente é o que nos parece que a Kiana é o poder de lido e ser humano e de lido. E vamos a deixar de lido de lido de lido e de lido. E vamos a deixar de lido de lido e de lido de lido. Empecemos a ser de lido. Empecemos. Empecemos. E aí 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 A espécie de caça em um março de cance, em uma espécie de caça em um março de caça, e os movimentos de caça em um março de caça. Nós sempre pensamos que se transformar com a personagem com quem se transformou na história, é uma coisa muito lourada, de ser um filme de cair de cair, de ser um filme de cair, de ser um filme de cair de cair, de ser um filme de cair de cair, e, em seguida, desde que o filme de Cairna, em seguida, ele também vai precisar e eu vou me dar este passo a passeio que vem mecença, e isso também vai nos ajudar mais a gente para o pessoal. Às anos, eles vão me ajudar. E isso é um grande desafio. Isso vai ser um grande desafio. Ele foi um grande desafio. Com esse tempo vai ficar muito bem. Isso é o próximo ano. É assim que chegarmos em dia para o fim do mundo. Isso é um grande desafio. E então, é isso que vai estar à frente à nós. Talvez 2 litros não. Tudo podemos ver o nosso objetivo. E depois de um ano, um ano de novembro, um dia de novembro, vai ter um vídeo de vídeo de vídeo, e vai ter um vídeo de vídeo de vídeo. Eu espero que vocês possam um vídeo de vídeo. Eu vou deixar essa história de ser uma forma de esperança. Gente... Eu estou sem palavras... Olha essa personagem Eu vou juntar muito dos meus cristais Quando ela chegar eu vou pegar tudo dela Eu vou tentar trazer um vídeo Pegando essa nova Kiana Nossa nova Hasher Então gente obrigado por assistir Falou 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 Falou